Aguarde, hold, convite, invite, personalizadas, custom, personalizadas, custom, floresta, forest, floresta, forest, voar, flight, voar, flight, assento, seat, assento, seat, capitão, captain, capitão, captain, demora, delay, demora, delay, apertar, fasten, apertar, fasten, torre, tower, torre, tower, aguarde, aguarde, hold, convite, convite, invite, personalizadas, personalizadas, custom, floresta, 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 forest, voar, voar, flight, assento, 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 seat, capitão, 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 captain, demora, 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 delay, apertar, 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 fasten, torre, 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 tower, aguarde, hold, aguarde, hold, convite, invite, convite, invite, personalizadas, custom, personalizadas, custom, personalizadas, custom, floresta, forest, forest, floresta, forest, floresta, forest, voar, flight, voar, flight, voar, flight, assento, seat, assento, seat, capitão, 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 Delay. Demora. Delay. Apertar. Fasten. Apertar. Fasten. Torre. Tower. Torre. Tower. Longe. Bar. Longe. Bar. Partem. Depart. Partem. Depart. Desejo. Wish. Desejo. Wish. Portão. Gate. Portão. Gate. No exterior. Abroad. No exterior. Abroad. Avião. Airplane. Avião. Airplane. Borda. Board. Board. Limite. Bound. Limite. Bound. Estátua. 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 Picante. Spicy. Picante. Spicy. Longe. Longe. Par. Partem. Partem. Depart Desajo Desajo Wish Portão Portão Gate No exterior No exterior Abroad Avião Avião Airplane Borda Borda Board Limite Limite Bound Estátua Estátua Statue Picante Picante Spicy Longe Bar Longe Bar Partem Depart 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 Desajo Wish Desajo Wish Portão Gate Portão Gate No exterior Abroad Abroad No exterior Abroad Abroad Avião Airplane Avião Airplane Borda Board 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 Limite Limite Bound Limite Bound Estátua Statue Estátua Statue Picante Spicy Picante Spicy Estrangeiro Foreigner Estrangeiro Foreigner Liberdade Liberty Liberdade Liberty Distância 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 Construtora Builder Construtora Builder Abaixar Depress Abaixar Depress Lugar algum Nowhere Lugar algum Nowhere Salve Save Salve Save Save Cinto Belt Cinto Belt Lixo Trash Lixo Trash Reciclar Recycle Reciclar Recycle Estrangeiro Estrangeiro Foreigner Liberdade 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 Distância 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 Construtor 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 Distância Builder Abaixar 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 Depress Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Nowhere Salve 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 Save Cinto 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 Belt Lixo 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 Trash Reciclar 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 Recycle Estrangeiro Estrangeiro Foreigner Foreigner Estrangeiro Foreigner Foreigner Liberdade Liberdade Driver Liberdade Liberdade Distância 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 Construtor Construtor Abaixar Lugar algum Salve 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 Save Cinto Belt Cinto Belt Lixo Trash Trash Reciclar Recycle Frase Phrase 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 Banheiro 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 Emprestar Lend Emprestar Lend Leader 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 Em vez de Instead Em vez de Instead Porcent Percent 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 Escova Brush Escova Brush Em vez Rather Em vez Rather Terra Land Terra Land Sed Oriental Lend Lida Lida Lider Em vez de Em vez de Instead Porcento Porcento Percento Escova Brush Em vez Em vez Rather Terra Terra Lend Oriental Oriental Eastern Frase Phrase 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 Banheiro Bathroom Banheiro Bathroom Emprestar Lend Emprestar Lend Lida Lider Lida 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 Em vez de Instead Em vez de Instead Instead Porcento Percent 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 Phrase Porcent Escova Phrase Phrase Em vez Rather Em vez Rather Terra Land Terra Land Oriental Eastern Oriental Eastern Cavalheiro Gentleman Cavalheiro Gentleman Agradável Pleasant Agradável Pleasant C-I-R-E Airline C-I-R-E Airline Vencimento Do Vencimento Do Toque Tap Tap Toque Tap Espero Expect Espero Expect Imenso Huge Imenso Huge Impressionante Impressive Impressionante Impressive Costa Costa Coast Costa Coast Nem Neither Nem Neither Cavalheiro Cavalheiro Gentleman Agradável 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 Pleasant C-I-R-E C-I-R-E Airline Vencimiento 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 Do Toque 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 Tap Espero 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 Expect Imenso 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 Impressionante Impressionante Impressive Costa 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 Coast Nay Nay Neither Cavalheiro Gentleman Gentleman Agradável Pleasant Agradável Pleasant C-A-A-R-A Airline Vencimento Do Vencimento Do Toque Tap Toque Tap Espero Expect Espero Expect Imenso Huge Imenso Huge Impressionante 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 Impressive Costa Coast 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 Nem Neither Grama Gras Grama Gras Oceano Ocean 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 Ovelha Sheep Ovelha Sheep Calendário Calendar Calendário Calendário Deus God 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 Rezo Reuse Rezo Reuse Maravilha Wonder Wonder Maravilha Wonder C-U-P-A Fault C-U-P-A Fault Amizade Friendship Amizade Friendship Presente Gift Presente Gift Grama Grama Gras Oceano Oceano Ocean Ovelha Ovelha Sheep Calendário 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 Deus 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 God Rezo 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 Reuse Maravilha 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 arinário Paramedário Wanda Culpa Culpa 約 Amit 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 Friendship Presente Presente gift grama grass grama grass ocean 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 ovalha sheep ovalha sheep calendário calendar calendário calendar Deus God Deus God rezo reuse rezo re-use maravilha wonder maravilha wonder culpa fault culpa fault amizade friendship friendship amizade friendship friendship presente gift presente gift esforço effort esforço effort honest honest honesty honest honesty tesouro treasure tesouro treasure problem problem trouble problem trouble honest 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 inteligente smart inteligente smart inteligente alma 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 soul chateado upset chateado upset esforço esforço effort effort honest 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 honesty tesouro 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 treasure problema 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 trouble honest 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 inteligente 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 smart golpe 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 blow batida 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 Knock Alma Soul Shut up Shut up Upset Esforço Effort Esforço Effort Honestidade Honesty Honesty Tesouro Treasure Treasure Problema Trouble Trouble Honestidade Honesto Honest Honesto Honest Honest Inteligente Smart Inteligente Smart Golpe 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 Low Batida Knock Batida Knock Alma Soul 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 Shut up Upset Shut up Upset Perdoar Forgive Perdoar Forgive Coração Art Coração Art Importam Matter Importam Matter Incrível Incredible 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 Human 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 Kilómetro 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 Desolate. Região. Region. Região. Region. Resultado. Result. Resultado. Result. Perdoar. Perdoar. Forgive. Coração. Coração. Art. Importam. Importam. Matter. Incrível. Incrível. Incredible. Humano. Humano. Human. Kilómetro. 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 Área. 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 Desolado. Desolado. Desolate. Região. Região. Resultado. Resultado. Result. Perdoar. Forgive. Perdoar. Forgive. Coração. Art. Coração. Art. Importam. Matter. Importam. Matter. Incrível. Incredible. Incrível. Incredible. Humano. Human. 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 Kilómetro. Kilometer. Kilómetro. Kilometer. Área. Area. Area. Desolado. Desolate. Desolado. Desolate. Região 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 Resultado Result Resultado Result Preencher Fill Preencher Fill Silêncio Silence Silêncio Silence Vale 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 Tipo Tai Tipo Tai Língua Language Língua Language Metrô Meter Metrô Meter Pastar Graze Pastar Graze Suponha Suppose Suponha Suppose Bonito Handsome Bonito Handsome Fertil 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 Preencher 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 Bill Silêncio 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 Val 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 Vale Tipo 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 Tai Língua 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 Language Metrô Metro E Tratul É Coach Ne ë Bonito Bonito Handsome Fertil 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 Preencher Fill Preencher Fill Silêncio Silence Silêncio Silence Vale 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 Tipo Tai Tipo Tai Língua Language Língua Language Meteor 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 Pastar Graze Pastar Graze Suponha 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 Bonito Handsome Bonito Handsome Fertil Fertil, fertile, 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 assim sendo, therefore, assim sendo, therefore, período de férias, vacation, período de férias, vacation, organização, 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 machucar, hurt, machucar, hurt, todo, hole, todo, hole, saltar, jump, saltar, jump, contagem, count, contagem, count, pot, jar, pot, jar, evita, prevent, evita, prevent, espelho, mirror, espelho, mirror, assim sendo, assim sendo, therefore, período de férias, período de férias, Vacation, organização, 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 machucar, machucar, hurt, todo, todo, Hull, saltar, 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 jump, contagem, 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 count, pot, 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 Jar, evita, 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 prevent, espelho, 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 mirror, assim sendo, therefore, Assim sendo, therefore, período de férias, vacation, período de férias, vacation, organização, 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 organization, organização, organização, machucar, hurt, machucar, hurt, todo, hole, todo, hole, fun, saltar jump saltar jump contagem count contagem count pote jar pote jar evita prevent evita prevent espelho mirror espelho mirror trem train 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 metade half metade half guerra war guerra war trimestre quarter trimestre quarter fim end fim end tratar treat 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 acreditam believe acreditam believe fantasma ghost fantasma ghost truque 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 colheita harvest colheita harvest train 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 metade 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 matade g matade g g Guerra, guerra, war, trimestre, 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 quarter, fim, fim, end, tratar, tratar Acreditam? Acreditam? Believe, fantasma, fantasma, ghost, truque, truque, trick, colheita, colheita, harvest, train, 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 metade, half, metade, half, guerra, war, guerra, war, trimestre, quarter, trimestre, quarter, fim, end, fim, end, tratar, treat, tratar, treat, Acreditam? Believe, acreditam? Believe, fantasma, ghost, fantasma, ghost, truque, trick, truque, trick, Colheita, harvest, colheita, harvest, com um ouro, celebrate, com um ouro, celebrate, Desde a, since, desde a, since, desde a, since, since, estilo, style, 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 tradicional, traditional, 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 crescimento, growth, crescimento, growth, crescimento, growth, Orar, pray, pray, orar, pray, ocidental, western, ocidental, western, western, inicio, Begin, 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 inicio, begin, inundar, flood, inundar, flood, inundar, flood, desastre, Com um ouro. Celebrate. Desde há. Since. Estilo. Estilo. Tradicional. Tradicional. Crescimento. Growth. Orar. Prey. Ocidental. Western Início Begin Inundar Inundar Flood Desastre Desastre Disaster Com o ouro Celebrate Com o ouro Celebrate Desde há Since Desde há Since Estilo Style Estilo Style Tradicional 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 Crescimento Growth Crescimento Growth Orar Pray 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 Ocidental Western Ocidental Western Início Begin Início Begin Inundar Flood Inundar Flood Desastre Disaster Desastre Disaster Tremor de terra Earthquake Tremor de terra Earthquake Vento Vento Wind Vento Wind Rocha Rock Rocha Rock Ainda Still Ainda Still Cinza Ash Cinza Ash Destruir Destroy Destruir Destroy Entrar em erupção Erupt Entrar em erupção Erupt Tempestade Storm Tempestade Storm Chantar Dinner Chantar Dinner Dentro Inside Dentro Inside Tremor de terra Tremor de terra Earthquake Vento 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 Rocha 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 Rock Ainda Ainda Still Cinza Cinza Ash Destruir 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Erupt Tempestade Tempestade Storm Chantar 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 Dentro 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 Tremor de terra Earthquake Tremor de terra Earthquake Earthquake Vento Vento Wind Wind Vento Rocha Rock Rocha Rock Ainda Still 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 Cinza Ash Cinza Ash Sinza Destruir Destruir Destroy Destruir Destroy Destroy Entrar em erupção Entrar em erupção. Tempestade. Tempestade. Chantar. Dinner. Dentro. Inside. Dentro. Inside. Enterrar. Burry. Enterrar. Burry. Except. Accept. Except. Except. Bateria. Battery. Bateria. Battery. Caridade. Charity. Caridade. Charity. Monstro. Monster. Monstro. Monster. Completo. Complete. Completo. Complete. Futuro. Futuro. Future. Futuro. Future. Cansado. Tired. Cansado. Tired. Dirigir. Drive. Dirigir. Drive. Sentido. Sentido. Sense. Sentido. Sense. Enterrar. Enterrar. Burry. Except. 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 Bateria. 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 Caridade. 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 Charity. Monstro. Monstro. Monster. Completo. Completo. Futuro. 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 Future. Cansado. Cansado. Tired. Dirigir. Dirigir. Drive. Sentido. Sentido. Sense. Enterrar. Burry. Enterrar. Burry. Except. Accept. Except. Accept. Bateria. Bateria. Battery. 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 Caridade. Charity. Monstro. Monster. Monstro. Monster. Completo. Completo. Complete. Futuro. Future. Futuro. Future. Cansado. Tired. Cansado. Tired. Dirigir. Drive. Dirigir. Drive. Sentido. Sense. Sentido. Sense. Rapidez. Speed. Speed. Rapidez. Speed. Empurrar. Push. Empurrar. Push. Verifica. Check. Verifica. Check. Custo. Custo. Cost. Custo. Cost. Asa. Wing. Asa. Wing. Sistema. System. Sistema. System. Pergar. Pay. Pergar. Pay. Secum. Century. Secum. Century. Haja. Act. Haja. Act. Mundo. World. Mundo. World. Rapidez. Rapidez. Speed. Empurrar. Empurrar. Push. Verifica. Verifica. Check. Custo. Custo. Cost. Asa. Asa. Wing. Sistema. Sistema. System. Pergar. Pergar. Pay. Secum. Secum. Century Haja Haja Act Mundo Mundo World Rapidez Speed Rapidez Speed Empurrar Push Empurrar Push Verifica Check Verifica Check Custo Cost Cost As a Wing As a Wing System 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 Pagar Pay Pay Pagar Pay Seco Century Seco Century Haja Act Haja Act Mundo World Mundo World Mordida Bite Mordida Bite Faço Make Faço Make Entre Among Entre Among Antigo Ancient Antigo Ancient Máquina Machine Máquina Machine A Medida Measure A Medida Measure Mistério Mystery Mistério Mystery Simples Simples Simple Simples Tumelo Tomb Tumelo Tomb Ferramenta Tool Ferramenta Tool Mordida Mordida BITE FACO 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 Máquina, máquina. Machine. A medida, a medida. Measure. Mistério, mistério. Mystery. Simples, simples. Simple. Túmelo. Tomb. Ferramenta. Tool. Mordida. Bite. Bite. Faço. Make. Faço. Make. Entre. Among. Entre. Among. Antigo. Ancient. Antigo. Ancient. Máquina. Machine. Máquina. Machine. A medida. Measure. A medida. Measure. Mistério. Mistério. Mystery. Mistério. Mystery. Simples. Simple. Simples. Simple. Tumelo. Tomb. Tumelo. Tomb. Ferramenta. Tool. Tool. Ferramenta. Tool. Valioso. Valuable. Valioso. Valioso. Tijolo. Brick. Tijolo. Brick. Emperador. Emperor. 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 Tráfego. Traffic. Tráfego. Traffic. Pressione. Press. Pressione. Press. Amigo por correspondência. Penpal. Amigo por correspondência. Penpal. Jato. Jet. Jato. Jet. Atraso. Lag. Atraso. Lag. Em direção a. Toward. Em direção a. Toward. Pirámide. Ryra-mid. Pyrawmid. Pirámide. Pyramid. Pyramid. Valioso. Valioso. Tijolo. Tijolo Brick Emperador Emperor Tráfego Tráfego Trafego Pressione Pressione Amigo por correspondência Penpal Jato Jet Atraso Atraso Leg Em direção a Em direção a Toward Pirâmide Pirâmide Pyramid Valioso 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 Tijolo Brick Tijolo Brick Emperador Emperor Emperador Emperor Tráfego Traffic Tráfego Traffic Pressione Press Pressione Press Amigo por correspondência Penpal Amigo por correspondência Penpal Jato Jet Jato Jet Atraso Lag Atraso Lag Em direção a Toward Em direção a Toward Pirâmide 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 Exterior Outer Exterior Outer Aeroporto Airport Aeroporto Airport Pavimentar 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 Pav Sincero Ernest Sincero Ernest Cumprimentar Greed Cumprimentar Greed Aumentar Increase Increase Aumentar Increase Caro Expensive Caro Expensive Expensive Falhou Fail 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 Cultura Cultura Culture Cultura Senhante Similar Senhante Similar Exterior Exterior Outer Aeroporto 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 Pavimentar 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 Pav Sincero Sincero Ernest Cumprimentar 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 Greed Aumentar 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 Increase Caro Caro Expensive Falhou 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 Fail Cultura 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 Culture Senhante Senhante Similar Exterior Outer Exterior Outer Outer Aeroporto 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 Pavimentar Pavimentar Pav Pav Sincere Earnest Sincero Earnest Cumprimentar Greed Aumentar Increase Caro Expensive Fail Fail Cultura Culture Culture Senhante Similar Solitário Lonely Solitário Lonely Roubar Steal Frango Chicken Perfeito Perfeito Perfect Perceber Realize Perceber Realize Or Either Either Apesar Although Apesar Although Although Braço Arm Braço Arm Segue 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 Blind Segue Treinador Coach Treinador Coach Treinador Solitário 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 Lonely Roubar 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 Steal Frango 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 Chicken Arte Spesive Ceg Alte Segue Parque Ceg Blind. Treinador. Coach. Solitário. Lonely. Solitário. Lonely. Roubar. Steal. Roubar. Steal. Frango. Chicken. Frango. Chicken. Perfeito. Perfect. Perfeito. Perfect. Perceber. Realize. Perceber. Realize. Ou. Either. Ou. Either. Apesar. Although. Apesar. Although. Braço. Arm. Braço. Arm. Cego. Blind. Cego. Blind. Treinador. Coach. Treinador. Coach. Direção. 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 Golf. 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 Guia. Guide. Guia. Guide. Operação. Operation. Operação. Operation. Pol, 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 poder, power, poder, power, rota, 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 serias, series, serias, series, perder, lose, perder, lose, sugerir, suggest, sugerir, suggest, direção, 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 golf, 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 guia, guia, guide, operação, operação, pol, 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 poder, poder, power, rota, 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 root, serias, series, series, prever, prever, lose, sugerir, sugerir, suggest, direção, 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 Operation. Pol. Pole. Pol. Pole. Poder. Power. Poder. Power. Roda. Root. Roda. Root. Serias. Series. Serias. Series. Preveres. Lose. Preveres. Lose. Sugerir. Suggest. Sugerir. Suggest. Biscoito. Cookie. Biscoito. Cookie. Alegre. Merry. Alegre. Merry. Diamante. Diamond. Diamante. Diamond. Cintilação. Twinkle. Cintilação. Twinkle. Cimeira. Summit. Cimeira. Summit. Tambor. Drum. Tambor. Drum. Verdadeiramente. Truly. Verdadeiramente. Truly. Reunião. Reunion. Reunião. Reunião. Separado. Separate. Separado. Separate. Diferença. Difference. Diferença. Difference. Biscoito. Biscoito. Cookie. Alegre. 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 Diamante. Diamante. Diamond. Cintilação. 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 Twinkle. Cimeira. 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 Summit. Tambor. Tambor. Drum. Verdadeiramente. Verdadeiramente. Truly. Reunião. 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 Separado. Separado. Separate. Diferença. 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 Biscoito. Cookie. Biscoito. Cookie. Alegre. Marry. Alegre. Marry. Diamante. 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 Diamond. Cintilação. Twinkle. Cintilação. Twinkle. Cimeira. Summit. Cimeira. Summit. Tambor. Drum. Tambor. Drum. Verdadeiramente. Truly. Verdadeiramente. Truly. Reunião. 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 Separado. 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 Diferença. Difference. Diferença. Difference. Deficiente. Handicapped. Deficiente. Handicapped. Instructor. 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 Conquistar. Conquer. Conquistar. Conquer. Mergulho. Dip. Mergulho. Dip. Amado. Beloved. Amado. Beloved. Feio. Ugly. Feio. Ugly. Cavalo. Oars. Cavalo. Oars. Tecnologia. Technology. Tecnologia. Tecnologia. Lento. Lento. Slow. Lento. Slow. Largo. Wide. Largo. Wide. Deficiente. Deficiente. Handicapped. Instructor. 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 Conquistar. 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 Conquer. Mergulho. Mergulho. Dip. Amado. 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 Beloved. Feio. Feio. Ugly. Cavalo. Cavalo. Oars. Tecnologia. Tecnologia. Technology. Lento. 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 Slow. Largo. 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 Wide. Deficiente. Handicapped. Deficiente. Handicapped. Instructor. 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 Conquistar. Conquistar. Conquer. Mergulho. Dip. Mergulho. Dip. Amado Beloved Feio Feio Cavalo Oars Cavalo Oars Tecnologia Technology Tecnologia Technology Lento Slow Lento Slow Largo Wide Largo Wide Telefone Telephone Telephone Cerebro Brain Cerebro Brain Baixo Short Baixo Short Troca Exchange Troca Exchange Dificilmente Dificilmente Hardly Dificilmente Hardly Conduzir Lead Conduzir Lead Permitir Allow Allow Permitir Allow Músico Musician 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 Realizar Perform Realizar Perform Rom Recusing Refuse 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 Recusar Rufuse Refuse Yes Latest Worm Entrepreneur Refuse Short. Troca. Exchange. Dificilmente. Hardly. Conduzir. Conduzir. Permitir. Permitir. Allow. Músico. Musician. Realizar. Perform. Recusar. Refuse. Telefone. Telefone. Cerebro. Brain. Cerebro. Brain. Baixo. Short. Baixo. Short. Troca. Exchange. Troca. Exchange. Dificilmente. Hardly. Dificilmente. Hardly. Conduzir. Lead. Conduzir. Lead. Permitir. Allow. Permitir. Allow. Músico Musician Músico Musician Realizar Perform Realizar Perform Recusar Refuse Refuse Piloto Pilot Pilot Cuidado Care Cuidado Care Independência Independence 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 Tornar-se Become Tornar-se Become Condutor Conductor 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 Concurso Contest Contest Concurso Contest Contest Voz Voice Voice Voz Voice Voice Coro Choir Coro Choir Envergonhado Ashamed Ashamed Envergonhado Ashamed Multidão Crowd Multidão Crowd Multidão Care Care Independence Care Independence Envergonhado 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 Ashamed Ashamed Multidão 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 Crowd Pilot 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 Cuidado Care Cuidado Care Independência 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 Tornar-se Become Tornar-se Become Tornar-se Become Conductor 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 Conductor. Concurso. Contest. Concurso. Contest. Voz. Voice. Voz. Voice. Coro. Choir. 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 Envergonhado. Ashamed. Envergonhado. Ashamed. Multidão. Crowd. Multidão. Crowd. Menos. Minus. Menos. Minus. Cintavo. Sent. 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 Advogado. Lawyer. Advogado. Lawyer. Pesado. Heavy. Pesado. Heavy. Comunicação. Communication. Comunicação. Comunicação. Local na rede internet. Website. Local na rede internet. Website. Quadrinho. Comic. Quadrinho. Comic. Portátil. Portable. Portátil. Portable. Milha. Mile. Milha. Mile. Dieta. Diet. 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 Menos. Menos. Minos. Cintavo. 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 Sent. Advogado. Advogado. Lawyer. Pesado. 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 Heavy. Comunicação. Comunicação. Communication. Local na rede internet. Local na rede internet. Website. Quadrinho. Quadrinho. Comic. Comic. Portátil. 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 Milha. 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 Mile. Dieta. Diet. Diet. Menos. Minus. Menos. Minus. Sintavo. Sent. Sintavo. Sent. Advogado. Lawyer. Advogado. Lawyer. Pesado. Heavy. Pesado. Heavy. Comunicação. Communication. Comunicação. Communication. Local na rede internet. Website. Local na rede internet. Website. Quadrinho. Comic. Quadrinho. Comic. Portátil. Portable. Portátil. Portable. Milha. Mile. Milha. Mile. Dieta. Diet. Diet. Milhão. Million. Milhão. Million. Excelente. Excellent. Excelente. Excellent. Teatro. Theater. 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 Desaparecer. Disappear. Desaparecer. Disappear. Pintura. Paint. Pintura. Paint. Escritório. Office. Escritório. Office. Poucos. You. Poucos. You. Cartão postal. Postcard. Cartão postal. Postcard. Experiência. Experience. Experiência. Experience. Sujo. Dirty. Sujo. Dirty. Milhão. Milhão. Million. Excelente. Excelente. Excellent. Teatro. 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 Theater. Desaparecer. 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 Disappear. Pintura. Pintura. Paint. Escritório. Escritório. Office. Poucos. Poucos. Few. Cartão postal. Cartão postal. Postcard. Experiência. 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 Sujo. Sujo. Dirty. Milhão. Million. Milhão. Million. Excelente. Excellent. Excelente. Excellent. Teatro. Theater. Theater. Desaparecer. Disappear. Desaparecer. Disappear. Pintura. Paint. Pintura. Paint. Escritório. Alvis. Escritório. Alvis. Poucos. Few. Poucos. Few. Cartão postal. Postcard. Cartão postal. Postcard. Experiência. Experience. Experiência. Experience. Sujo. Dirty. Sujo. Dirty. Visão. Visão. View. Castanho. Brown. Castanho. Brown. Enquanto. While. Enquanto. While. Lápis. Pencil. Lápis. Pencil. Movimento. Motion. Movimento. Motion. Ficção. Fiction. Fiction. Gordura. Bat. Gordura. Bat. Escolher. Choose. Escolher. Choose. Revista. Magazine. Revista. Magazine. Ciclo. Cycle. Ciclo. Cycle. Visão. Visão. View. Castanho. Castanho. Brown. Enquanto. Enquanto. While. Lápis. Lápis. Pencil. Movimento. Movimento. Motion. Ficção. Ficção. Fiction. Gordura. Gordura. Bat. Escolher. 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 Choose. Provista. Revista. Magazine. Ciclo. Ciclo. Cycle. Vesão. View. Visão. Visão. View. Castanho. Brown. Castanho. Brown. Enquanto. While. Enquanto. While. Lápis. Pencil. Lápis. Pencil. Movimento. Motion. Movimento. Motion. Ficção. Fiction. Fiction. Gordura. Bat. Gordura. Bat. Escolher. Choose. Escolher. Choose. Revista. Magazine. Revista. Magazine. Ciclo. 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 Cycle. Biblioteca. Library. Biblioteca. Library. Estação. Estação. Station. Estação. Station. Pianista. 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 Form. Causa. Cause. Causa. Cause. Nuvem. Cloud. Nuvem. Cloud. Atual. Current. Atual. Current. Sul. Southern. Sul. Southern. Discurso. Speech. Discurso. Speech. Biblioteca. Biblioteca. Library. Estação. Estação. Station. Pianista. Pianista. Pianist. Subir. Subir. Rise. Formato. Formato. Form. Causa. Causa. Cause. Nuvem. Nuvem. Cloud. Atual. Atual. Current. Sul. Sul. Southern. Discurso. 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 Speech. Biblioteca. Library. Biblioteca. Library. Estação. 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 Station. Estação. Pianista. Pianist. Pianista. Pianist. Subir. Rise. Subir. Rise. Formato. Form. Form. Causa. Cause. Causa. Cause. Nuvem. Cloud. Nuvem. Cloud. Cloud. Atual. Current. Atual. Current. Sul. Southern. Sul. Southern. Discurso. Speech. Discurso. Speech. Uivo. Howl. Uivo. Howl. Avenida. Avenue. 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 Nacional. National. 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 Object. 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 Pipoca. Popcorn Pipoca Popcorn Clássico Classical 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 Pacífico Pacific Pacifico Pacific Estudio Studio Estudio Estudio Compromisso Appointment Compromisso Appointment Lixo Rubbish Lixo Rubbish Uivo Uivo Howl Avenida 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 Nacional Nacional Objeto Objeto Pipoca 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 Popcorn Clássico Clássico Classical Pacífico Pacífico Estudio 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 Compromisso 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 Appointment Lixo 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 Rubbish Rubbish Uivo Uivo Howl Uivo Howl Avenida Avenue Avenida Avenida Nacional Nacional National 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 Object 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 Pipoca Popcorn Pipoca Popcorn Clássico Classical Classical Pacífico Pacific Pacifico Pacific Estudio Studio Estudio Compromisso Appointment Compromisso Appointment Lixo Rubbish Lixo Rubbish Chão Ground Chão Ground Especial Special 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 Média Average Média Average Temperatura Temperature Temperature Pollute 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 Relatório Report Relatório Report Gelo Ice Gelo Ice Fundição Melt Fundição Melt Rapid 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 Chuva Rain Chuva Rain Chão 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 Temper Ice. Fundição. Fundição. Melt. Rápido. Rápido. Rapid. Chuva. Chuva. Rain. Chão. Ground. Chão. Ground. Especial. Special. Especial. Special. Média. Average. Média. Average. Temperatura. Temperature. Temperatura. Temperature. Poluir-se. Pollute. 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 Relatório. Report. Relatório. Report. Gelo. 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 Ice. Gelo. Fundição. Melt. Fundição. Melt. Rápido. Rapid. Rápido. Rapid. Chuva. 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 Rain. Abaixo. Below. Abaixo. Below. Queimar. Burn. Burn. Queimar. Burn. Clima. Climate. Clima. Climate. Efeito. 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 Nível. Level. Nível. Level. Produzir. Produce. Produzir. Produce. Difícil. Difficult. Difícil. Difficult. Ao longo. Along. 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 Carteira. Wallet. Carteira. Wallet. Greve. Strike. Greve. Strike. Abaixo. 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 Below. Queimar. Queimar. Burn. Clima. Clima. Climate. Efeito. Efeito. Nível. 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 Producir. Produzir. Produzir. Produce. Difícil. Difícil. Difficult Ao longo Ao longo Ao longo Carteira Carteira Wallet Grave Grave Strike Abaixo Below Abaixo Below Queimar Burn Queimar Burn Clima 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 Efeito Nível Produzir Produzir Difícil 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 Ao longo Along Ao longo Along Carteira Wallet Carteira Wallet Wallet Greve Strike Decidir 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 Decide Curso 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 Churar Weeper Barco Barco Boat Mar Sea Mar Sea Adormecido 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 Sobre Upon Sobre Upon Do madeira Wooden Do madeira Wooden Pia Sink Pia Sink Sink Prata Silver Silver Prata Silver Decidir Decidir Decide Curso Curse Curso 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 Churar 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 Weeper Barco 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 Boat Mar, mar. Sea. Adormecido, adormecido. Adormecido. Afleep. Sobre, sobre. Sobre. Upon. Duma deira, duma deira. Wooden. Pie. Pie. Sink. Prata. Prata. Silver. Decide. 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 Curso. Course. Curso. Course. Churar. Weeper. Churar. Weeper. Barco. Boat. Barco. Boat. Mar. Sea. Mar. Sea. Adormecido. Asleep. Adormecido. Asleep. Sobre. Upon. Sobre. Upon. Do madeira. Wooden. Do madeira. Wooden. Pia. Sink. Pia. Sink. Prata. Silver. Prata. Silver. Silver. Vidro. Glass. Vidro. Glass. Energia. Energy. Energia. Energy. Ventilador. Fan. Ventilador. Fan. Fonte. Source. Fonte. Source. Fada. Fairy. Fada. Fairy. Conto. Tale. Conto. Tale. Proprietário. Owner. Proprietário. Owner. Sorte. Luck. Sorte. Luck. Remo. Or. Remo. Or. Linha. Row. Linha. Row. Vidro. Vidro. Glass. Energia. 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 Ventilador. 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 Van. Fonte. 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 Source. Fada. Fada. Fairey. Conto. Conto. Hospital. Proprietário. Proprietário. Friend. To. No. Sorte. Sorte. Luck. Remo. Remo. O. Sorte. Linha. Linha Rau Vidro Glass Vidro Glass Energia 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 Ventilador Fan Fonte Source Fada 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 Faire Conto Tail Proprietário 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 Linha Rau Linha Rau Ciumes Jealousy Ciumes Jealousy Norte Norte North 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 Cinzento Bray Cinzento Bray Dinheiro Dinheiro Cash Dinheiro Cash Cadeia Chain Cadeia Chain Acidente Accident 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 Tribunal 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 Mente 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 Their Com Sire Dr Cient D methane verb D Cadeia. Chain. Acidente. Accident. Retorna. Retorna. Return. Enganação. Enganação. Cheat. Tribunal. Tribunal. Court. Mente. Mente. Mind. Ciúmes. Jealousy. Ciúmes. Jealousy. Norte. 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 Cinzento. Bray. Cinzento. Bray. Dinheiro. 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 Cash. Cadeia. Chain. Cadeia. Chain. Acidente. Accident. Acidente. Accident. Retorna. Retorna. Return. Retorna. Return. Enganação. Cheat. Enganação. Cheat. Tribunal. Court. Tribunal. Court. Mente. Mind. Mente. Mind. Descobrir. Discover. Descobrir. Discover. Explicar. Explain. Explicar. Explain. Científico. Scientific. Científico. Scientific. Experimentar. Experiment. Experiment. Propósito. Purpose. Propósito. Purpose. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Somewhere. Cisne. Swan. Cisne. Swan. Molhado. Wet. Molhado. Wet. Labra-o. Thief. Ladra-o. Thief. Juiz. Judge. Juiz. Judge. Descobrir. Descobrir. Discover. Explicar. 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 Científico. 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 Experimentar. Experimentar. Experiment. Propósito. Propósito. Purpose. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Somewhere. Cisne. Cisne. Swan. Molhado. Molhado. Wet. Labra-o. Labra-o. Thief. Juiz. 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 Judge. Descobrir. Discover. Descobrir. Discover. Explicar. Explain. Explicar. Explain. Científico. Scientific. Científico. Scientific. Experimentar. Experiment. Experimentar. Experiment. Propósito. Purpose. Propósito. Propósito. Algum lugar. Somewhere. Algum lugar. Somewhere. Cisne. Swan. Cisne. Swan. Molhado. 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 Wet. Molhado. Ladra-o. Thief. Ladra-o. Thief. Juiz. Judge. Juiz. Judge. Judge. Pena. Pity. Pena. Pity. Assar. Bake. Assar. Bake. Fresco. Fresh. Fresco. Fresh. Continuar. Continue. Continue. Continuar. Continue. De repente. Sudden. De repente. Sudden. Respirar. Breathe. Respirar. Breathe. Aconselhar. Advise. Aconselhar. Advise. Sensato. Wise. Sensato. Wise. Moeda. Coin. Moeda. Coin. Colega de classe. Classmate. Colegas de classe. Classmate. Pena. Pena. Pity. Assar. Assar. Bake. Fresco. Fresco. Fresh. Continuar. 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 De repente. De repente. De repente. Sudden. Respirar. Respirar. Breathe. Aconselhar. Aconselhar. Advise. Sensato. Sensato. Wise. Moeda. Moeda. Coin. Colega de classe. Colega de classe. Colegas de classe. Classmate. Pena. Pity. Pena. Pity. Assar. Bake. Assar. Bake. Fresco. Fresh. Fresh. Fresco. Fresh. Continuar. Continue. Continuar. Continue. De repente. Sudden. De repente. Respirar. Aconselhar. Sensato. Wise. Mueva. Coin. Mueva. Coin. Colega de classe. Classmate. Colega de classe. Classmate. Senhor. Sir. Canguru. 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 Já. Already. Através da. Via. Através da. Via. Cobertura. Ruth. Cobertura. Ruth. Ávido. Gritty. Ávido. Gritty. Título. Title. Título. Title. Sempre. Ever. Sempre. Ever. Café. 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 Corredor. Aisle. Corredor. Aisle. Senhor. Senhor. Sir. Canguru. 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 Já. Já. Already. Através da. Através da. Via. Cobertura. 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 Ruth. Ávido. Ávido. Phase. Kurt stuffing. Gritty. Título. Título. Title. Long. Sempre. Sempre. Ever. Café. 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 Conversion. Chicago. solder. Cafe. Corredor. Carredor. Corredor. Aisle. Senhor. Sir. Senhor. Sir. Canguru. 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 Já. Already. Já. Already. Através da. Via. Através da. Via. Cobertura. Ruth. Cobertura. Ruth. Ávido. Gritty. Ávido. Gritty. Título. Title. Titulo. Title. Sempre. Ever. Sempre. Ever. Café. 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 Corredor. Aisle. Corredor. Aisle. Membro. Member. Membro. Member. Padaria. Bakery. Padaria. Bakery. Sabedoria. Wisdom. Sabedoria. Wisdom. Calma. Calm. Calma. Calm. Nervoso. 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 Nervous. Paredo. Wall. Paredo. Wall. Brilhante. Bright. Brilhante. Bright. Paciente. Patient. 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 Parece. Seem. Parece. Seem. Prisão. Prison. Prisão. Prison. Membro. Membro. Member. Padaria. 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 Bakery. Sabedoria. 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 Wisdom. Calma. Calma. Calm. Nervoso. 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 Nervous. Paredo. 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 Wall. Brilhante. 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 Br Membro Padaria Bakery Sabedoria Wisdom Calma Calm Calma Calm Nervoso Nervous Nervoso Nervous Pared Wall Pared Wall Bright Bright Brilhante Right Patient 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 Parece Seem Parece Seem Prisão Prison 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 Taxa Rate Taxa Rate Cruz Cross 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 Fact 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 Apreciar Appreciate Apreciar Appreciate Pato Duck Pato Duck Duck Arma de fogo Gun Arma de fogo Gun Bandeira Flag Bandeira Flag General 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 Opinion 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 Rapidamente Quickly Rapidamente Quickly Taxa 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 Rate Cruz 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 Cross Facto 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 Apreciar 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 Pato 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Gun Bandeira 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 Geral Geral General General Opinião 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 Opinion Rapidamente 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 E K Long L Cruz. Cross. Facto. Fact. 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 Apreciar. Appreciate. Apreciar. Appreciate. Pato. Duck. Pato. Duck. Arma de fogo. Gun. Arma de fogo. Gun. Bandeira. Flag. Bandeira. Flag. General. General. Opinião. Opinion. Opinion. Rapidamente. Quickly. Rapidamente. Quickly. Certamente. Certainly. Certamente. Certainly. Chocar. Hatch. Chocar. Hatch. Prefeito. Mayor. Prefeito. Mayor. Sino. Bell. Sino. Bell. Charlatão. Quack. Charlatão. Quack. Estragar. Spoil. Estragar. Spoil. Ganhar. Win. Ganhar. Win. Além de. Besides. Além de. Besides. Cortina. Curtain. Curtina. Curtain. Futebol. Football. Futebol. Football. Certamente. Certamente. Chocar. 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 Hatch. Prefeito. Prefeito. Mayor. Sino. Sino. Bell. Charlatão. Charlatão. Quack. Estragar. Estragar. Spoil. Ganhar. Ganhar. Win. Além de. Além de. Besides. Cortina. Cortina. Curtain. Futebol. Futebol. Football. Certamente. Certainly. Certamente. Certamente. Chocar. Chocar. Hatch. Chocar. Hatch. Prefeito. Mayor. Prefeito. Mayor. Sino. Bell. Sino. Bell. 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 Charlatão. Charlatão. Quack. Estragar. Spoil. Estragar. Spoil. Ganhar. Win. Ganhar. Win. Além de. Besides. Além de. Besides. Cortina. Curtain. Curtina. Curtain. Futebol. Football. Futebol. 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 Futebol.